Não quero saber nem viver de perreco Só quero paz e progresso, dinheiro na conta demais Tô alvejando a melhora pra minha família No foco e nos trampos do meu dia a dia Provando que eu sou capaz Quem disse que eu não ia chegar? Agora eu vim pra provar que favela do poder Que nós é o coer Não quero saber nem viver de perreco Só quero paz e progresso, dinheiro na conta demais Tô alvejando a melhora pra minha família No foco e nos trampos do meu dia a dia Provando que eu sou capaz Quem disse que eu não ia chegar? Agora eu vim pra provar que favela do poder Que nós é o coer Não quero saber nem viver de perreco Só quero paz e progresso, dinheiro na conta demais Tô alvejando a melhora pra minha família No foco e nos trampos do meu dia a dia E aprovando que eu sou capaz Quem disse que eu não ia chegar? Agora eu vim pra provar que favela do poder Que nós é o coer Favela do poder Não quero saber nem viver de perreco Só quero paz e progresso, dinheiro na conta demais Tô alvejando a melhora pra minha família No foco e nos trampos do meu dia a dia Provando que eu sou capaz Quem disse que eu não ia chegar? Agora eu vim pra provar que favela do poder Que nós é o coer DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas